Criar um produto é difícil, toma tempo e exige dedicação, mas está longe de ser a maior dificuldade do produtor. Conheço produtores que possuem produtos excelentes, mas que simplesmente não conseguem vender. Qual será o problema que impede alguns produtores de ter um produto de sucesso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou a Cimeia e você está na Escola de Negócios Digitais. O vídeo de hoje é sobre 5 razões pelas quais o seu produto não vende. Mas antes de entrar nesse assunto, se você é novo por aqui, se inscreva para aprender mais sobre negócios digitais, marketing digital e vendas online. Aproveite também e deixe o seu like aqui embaixo e siga a Escola nas redes sociais. É muito comum encontrar pessoas que já possuem o seu próprio produto digital, mas cerca de 70% desses produtores não conseguem realizar vendas. Por que será que vender um produto é tão difícil para alguns, enquanto para outros parece ser tão fácil? Já vi porcarias de produtos com vendas lá nas nuvens. Enquanto ótimos produtos simplesmente acabam sendo abandonados por falta de clientes. Mas por que será que isso acontece? Eu separei aqui uma lista de 5 razões pelas quais muito provavelmente você não consegue atrair clientes para o seu produto por melhor que ele seja. Veja que eu disse possivelmente. Esta é uma lista das 5 principais razões. O que não significa que não possam haver outros que podem estar prejudicando o seu negócio. Mas essas 5 razões já são um começo para você parar e analisar e melhorar nesses aspectos. E a primeira razão é falta de audiência. Geralmente quando alguém começa um negócio digital e decide por ser um produtor, a primeira coisa que ele faz é desenvolver o seu produto antes mesmo de construir uma audiência. E isso não está errado de maneira nenhuma. Mas se você não tem audiência, você precisa correr atrás de criar a sua e ter ciência de que isso vai tomar o seu tempo de forma contínua e que você vai precisar se dedicar a isso diariamente. O problema é que ao invés de correr atrás de criar uma audiência, a maioria desses produtores correm até o Facebook Ads para criar uma campanha e já querem sair vendendo. Pode até ser que consiga algumas vendas. Mas dessa forma o seu negócio nunca vai chegar no nível de conquista de passivos, que é a única coisa que pode te tornar uma pessoa financeiramente livre. A criação de uma audiência vai ser o que realmente vai solidificar o seu negócio digital. Dá trabalho, mas é por isso que funciona. A segunda razão é você pode estar errando na sua audiência. Encontrar a sua audiência na internet não é muito fácil para alguns nichos. Por isso, é preciso bastante cuidado na hora de atrair a audiência certa para o seu produto. Tenha em mente que ao criar um produto, você precisa já fazer isso pensando na audiência que você tem ou quer atrair. Dessa forma fica muito mais fácil. Das muitas formas de atrair audiência para vender um produto, tem a oferta do IMAG digital. E é muito comum ver pessoas errando feio nessa oferta. O seu IMAG digital precisa ter forte relação com o seu produto. Não basta ser no mesmo tema, ele precisa ser parte do problema principal que é resolvido pelo seu produto. Ele é uma espécie de um passo em direção à solução do problema principal. Então pare e analise se o seu IMAG digital está cumprindo a função dele para atrair a audiência certa. A terceira razão pela qual você possivelmente não consegue vender o seu produto online é o preço. Não exatamente o valor em si, mas talvez a falta de ancoragem ou a falta de valor adicional esteja atrapalhando as suas vendas. Você precisa mostrar para as pessoas que o seu produto vale muito mais do que o que você está pedindo por ele. Seja através de ancoragem de preço ou de adição de valor através de bônus. Geralmente nós achamos tudo caro, mas a tendência é que valorizemos mais as ofertas que vêm com um adicional. Isso é o valor percebido e é tudo o que importa na hora de precificar o seu produto. A quarta razão é páginas de vendas ruim. Uma página de vendas construída sem fundamentação nenhuma tem grandes chances de ser a razão do seu fracasso nas vendas. Não basta simplesmente você criar uma página com as informações do seu produto e achar que isso é o suficiente. Além da copy da sua página ser de extrema importância na hora de vender, a estrutura das informações também pode ser um fator decisivo. Uma dica de copy para você começar é focar tudo no seu cliente. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E eu vou deixar no card aqui em cima para você ver depois. Tenho certeza que isso vai te ajudar e muito a construir uma página com melhores conversões em vendas. A quinta e última razão é o seu produto não resolve uma dor importante. Você já se perguntou o quão imprescindível é o seu produto na vida do seu cliente ideal? Ele resolve um problema ou ameniza uma dor importante que faz ele perder o sono? Se a sua resposta para essa pergunta for não, então talvez você tenha que repensar a abordagem do seu produto. A verdade é que estamos dispostos a pagar por coisas que realmente resolvem problemas significantes para nós. Esta é a prioridade de todos nós. E se o seu produto não é capaz de resolver algo realmente inconveniente, uma dor realmente dolorosa, Então por mais que você acerte na sua audiência, no seu preço e na copy da sua página de vendas, dificilmente você vai vender tanto quanto você gostaria. Então para você não sofrer da falta de clientes, pense em todas estas razões antes mesmo de criar o seu produto. Porque é desde lá que você precisa pensar estrategicamente. Crie o seu produto já com uma audiência em mente e com um grande problema que seja o mais emergente possível de resolver. Depois trabalhe em cima da criação de uma audiência segmentada para o seu produto. E uma página de vendas bem estruturada com uma copy bem desenvolvida. O primeiro nível no desenvolvimento de um negócio digital é a construção das estruturas necessárias para operar e vender. Uma vez que você já possui essa estrutura, é hora de conquistar território e criar audiência. Para só então partir para o nível 3, que é onde você vai conquistar passivos que vão te levar a tão sonhada liberdade financeira. Então dê um passo de cada vez e não coloque a carroça na frente dos bois. Se você gostou dessas dicas de hoje, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos como este. Aproveite também e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam tirar proveito desse conteúdo. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.